Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Horta e Pomar em Vaso. Eu sou a Débora Rodrigues e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse suporte para vaso em macramê. Muito fácil de fazer e fica muito bonito. Vocês podem colocar aqui as suas hortas, as suas plantinhas, colocar suas plantinhas penduradas na sua varanda ou até mesmo na sala. Gente, fica muito bonito. Então, vamos lá para mais um vídeo de hoje que eu vou ensinar a vocês como fazer um suporte para vaso em macramê. Bom, então, para fazer esse suporte de macramê, vocês podem estar utilizando essa corda. Esse cordão aqui, ó, ele tem 24 fios. É muito utilizado esse aqui para macramê. Vocês podem estar utilizando também essa corda, uma corda de algodão. Ou também a corda de malha, que ela é bem bacana, que ela é bem colorida. Eu vou fazer com essa aqui e a gente vai precisar de oito pedaços de um metro e meio. E também essas argolas, que pode ser essa aqui de madeira. Ou até mesmo aquelas de cortinas de boxe. Vocês podem estar utilizando aquelas também, que é de plástico. Tem de plástico e tem essa aqui, que é de madeira. Então, eu já cortei aqui oito pedaços de um metro e meio. Agora, a gente vai juntar as pontas. Juntando aqui. E esse macramê, esse suporte que eu vou ensinar para vocês, é bem facinho. Não é difícil. Bom, juntando aqui as pontinhas. Então, são oito pedaços de um metro e meio. Agora, que a gente juntou as pontas, a gente vai dar um espaço aqui, olha, mais ou menos assim, ó. Tá? E vamos dar um nó aqui. Porque aí, ele vai ficar com essa franjinha aqui, olha, embaixo, tá? A gente dá um nó, bem legal aqui, para ficar bem preso, tá? E vai ficar essa franjinha aqui de enfeite. E agora, a gente vai começar da seguinte forma. A gente vai colocar ela aqui em cima. E a gente vai separar dois em dois. E aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar uma fita aqui e vou colar isso aqui, para ela não ficar sambando aqui em cima da mesa. Fica melhor. E agora, a gente vai começar a fazer o trançado. Então, agora, a gente vai separar aqui. Separando as tiras, bonitinho. E vamos fazer o seguinte. A gente vai começar a dar um nozinho. Uma aqui, olha, pega uma tira dessa daqui, dessa... Dessa aqui que a gente separou, olha. A gente vai pegar essa aqui e a gente vai dar um nó nessa outra aqui, olha. Não era dois em dois que eu expliquei para vocês? Então, essa vai se juntar a essa aqui do outro lado. Aí, a gente vai dar um nó. Mais ou menos, olha, de... Os quatro dedinhos aqui do nó principal, a gente vai dar um nozinho. Agora, a gente vai dar um outro nó nesse daqui, com esse aqui. A gente mede aqui, quatro dedos. Vamos dar um nó. Agora, a gente vai fazer desse lado aqui, olha. Aí, aqui, tá vendo, gente? Ela tem que ficar na mesma altura do outro, olha. Certo? Esse aqui também tá, olha, de uma altura. Agora, a gente vai fazer com esse aqui. Pronto. Então, agora, a gente vai pegar essa parte aqui, olha. E a gente vai fazer um nozinho com essa outra daqui, olha. Essa ponta aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. De aqui, quatro dedos. Vamos dar um nozinho aqui. E aí, essa aqui, da ponta, a gente vai pegar dessa ponta aqui. A gente vai dar outro nozinho. Então, a gente vai repetir nesse processo com as outras tiras. Ó, sobrou essa aqui. Ela vai se juntar a essa outra desse lado aqui. Tá vendo? A gente dá um nozinho. Aí, a gente tem que tentar fazer o nó mais ou menos na altura. Vamos aqui, ó. Tá vendo? Na altura da outra que a gente fez. Pra não ficar diferente. Aí, sobrou essa aqui, certo? E essa aqui. A gente agora vai unir essas duas aqui. Aí, voltou a ficar novamente a dupla aqui, juntinho, né? Aí, a gente vai fazer novamente o mesmo processo. A gente vai pegar uma desse lado e vai se juntar com uma desse lado aqui, ó. Vamos dar outro nozinho. Essa daqui vai se juntar com essa daqui. Ó. Essa daqui vai se juntar com essa daqui. E agora que sobrou aqui. E a gente vai juntar essas duas aqui. E pronto. Aí, a gente tem que colocar o vaso aqui pra gente ver se realmente já está no tamanho certo. Vou tirar aqui a fita. Vou colocar o vasinho aqui dentro. Vocês podem estar fazendo pra colocar garrafa pet. Também pode. Então, gente, olha só. Pra esse vaso aqui, tá vendo, ó? Ele já está... Os nozinhos já estão no tamanho ideal. Olha só. Tá vendo como é que fica bonitinho? E aqui fica as tirinhas aqui, caidinha. Pra dar todo um charme aqui no nosso suporte. Tão vendo? Dá pra ver aí direitinho, ó, gente? Como é que fica, ó. Então, é muito fácil fazer esse suporte. E agora a gente vai finalizar nessa parte aqui, que vai ser a colocação dessa argola. Agora, pra colocar a argola, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai esticar aqui as cordinhas. Vamos cortar, acertar, olha, as pontas. E vamos colocar aqui. Vamos dar um nó. Aperta bem. Aí, quem quiser deixar assim com essas franjinhas, pode deixar, tá? Mas, se não, vocês vão cortar mais um pedaço aqui desse barbante, desse fio de malha que eu estou usando aqui no caso. Aí, vocês vão dar um nozinho aqui. Opa! Errei aqui. Vou dar um nozinho. Vocês podem deixar assim, ó. Tá? Pode cortar aqui, se quiser. Ó, ele vai ficar assim. Então, tá aí o nosso suporte de macramê. Esse suporte lindo pra gente estar colocando aí as nossas plantinhas, as nossas hortinhas. Tudo pendurado, bonitinho. E olha só que lindo que ficou. E olha só que lindo que ficou. E aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Você aprendeu aqui comigo a fazer esse lindo suporte pra vaso em macramê. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas fotos de outros suportes de macramê que eu fiz aqui em casa pra mim. Olha só que coisa mais linda. E aí, pessoal. Bom, então vocês viram aí as fotos desses suportes pra vaso feito em macramê. São bem bonitos, bem diferentes. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o macramê, você pode estar se inscrevendo no meu outro canal no YouTube, que é o Tem de Tudo um Pouco. Lá eu vou ensinar um pouco mais sobre o macramê, alguns tipos de pontos. Então é bem legal esse canal que eu tenho, porque ele abrange várias coisas. Eu dou dicas de receitas, sugestões. Vários assuntos bacanas pra vocês. Então, se inscreva lá no meu outro canal. Tem de Tudo um Pouco. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês se inscreverem. Participem também, galera, lá do meu grupo do Facebook, o Horto e Pomar em Vaso. E também me segue lá no Instagram, que eu tô lá postando várias fotos lá das minhas hortas, dos suportes de macramê também. Então vai lá, me segue lá no Instagram. Então, galera, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, amigo. Também, galera, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui que eu gostar. E também compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Então é isso. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!